Estou, entretanto, Mariana Iveca, deputada do Bloco de Esquerda. Mariana, muito boa noite. Muito boa noite. Os sindicatos dizem que esta é a maior greve geral de sempre dos setores público e privado. Qual é o balanço que o Bloco faz desta greve? O que ocorreu hoje foi, de facto, uma grande greve geral. De ressaltar que setores como os transportes fluviais, os transportes aéreos, os portuários, todos esses setores que têm um grande impacto e que são do setor privado, tiveram hoje um papel determinante no êxito desta greve geral, que foi, de facto, uma grande greve geral, não só do setor público, que as últimas greves, efetivamente, têm tido bem mais participação do setor público, mas esta teve uma grande participação do setor privado, nomeadamente nestes que eu acabei de referir e que, de facto, são muito relevantes. O que eu queria dizer, em primeiro lugar, é que esta greve geral tem um fator de grande importância para o Bloco de Esquerda e para a análise que se pode fazer do que é uma greve geral. é que foi uma greve geral que saiu à rua, o que demonstra que é possível fazer na rua também grandes manifestações, ocorreram por todo o país, nos mais diversos concelhos e até pequenas localidades, onde, de facto, a participação cidadã também ocorreu. Não foi apenas, não houveram, não ocorreram apenas manifestações dos sindicalizados, dos sindicatos, mas também uma grande participação cidadã. A manifestação em Lisboa, como se pôde constatar, foi uma grande manifestação e, portanto, nos outros setores. Eu estive na manifestação em Setúbal e outros dirigentes do Bloco de Esquerda estiveram acompanhando piquetes de greve e também noutras localidades. E, de facto, este é um dado de grande importância, esta nova forma também de a greve sair à rua. Aliás, como sempre, também nós defendemos que deveria acontecer. E este é um dado de grande relevância. Mariana, esta manhã, aos microfones do TSF, os líderes da CGTP e da UGT admitiram a hipótese de ser convocada uma nova greve geral. Achas que este é um passo inevitável para a continuação da luta? Naturalmente, naturalmente. Até porque as medidas vão agudizar-se. O Governo já anunciou que irá pedir mais sacrifícios. Os próprios senhores da Troika já nos vieram dizer que terão que aplicar mais cortes salariais também ao setor privado, porque estes cortes no setor público são, na sua opinião, insuficientes e o Governo todos os dias nos diz que os sacrifícios vão ser maiores. O que significa que todo o ataque que tem estado a ocorrer aos direitos do trabalho, em nome da dívida, em nome da competitividade, vai continuar. E naturalmente que os portugueses e portuguesas não podem aceitar um ataque de uma tal dimensão que significa, de facto, uma grande regressão social, em termos de direitos que se conquistaram, em termos de ir viver bastante pior. Nós hoje temos um elevado número de desemprego, temos um elevado número de trabalhadores precários, temos toda uma geração que é a mais qualificada de sempre e a mais precária de sempre, e que corre riscos, como dizia hoje Carvalho da Silva na manifestação em frente a São Bento, que corre riscos de viver pior que os seus pais e que os seus avós. E portanto eu creio que o caminho terá que ser a continuidade deste caminho de unidade, onde ainda mais setores terão que ser chamados, e portanto eu vejo que este caminho vai ter que ser inevitável. Queria também ressaltar uma outra questão que é importante e que é nova na circunstância de uma greve geral, que foi a solidariedade internacional que ocorreu. Portanto, as manifestações que ocorreram na Galiza, na Grécia, e também muitas saudações que chegaram aos sindicatos, às centrais sindicais, são um registro também muito importante e é um dado novo esta solidariedade internacional. E portanto eu creio que aqui também teremos que contar com este fator para ter mais força, para não sentir que esta é apenas uma greve do espaço nacional e com reivindicações nacionais, aliás como também o Bloco tem vindo a defender que a luta tem que ser a uma escala maior e a uma escala europeia. Mariana, muito obrigada.